Ontem foi o dia do atletismo e agora o Balanço Geral faz o seguinte, uma homenagem para todos os atletas que escolheram, vivem este esporte com muito amor. A Laís Silva é um grande exemplo e tem colecionado, gente, dezenas de medalhas nos últimos anos, viu? E mesmo com todas as dificuldades da carreira, não desiste das pistas e sonha com as Olimpíadas. Alguns anos atrás, a atleta Laís, hoje com 18 anos, nem imaginava que podia chegar tão longe. A prova está nessas 62 medalhas espalhadas sobre a cama. Ela começou na modalidade aos 11 anos de idade. E de lá para cá, vem somando títulos nas diversas competições nacionais e internacionais. Alguns desses prêmios marcaram a vida da jovem e promissora atleta. Eu comecei a competir em 2017, né? Em 2017 eu já tinha sido destaque, no Sub-14, que eu fui recordista do Tetrato. Que era quatro provas. Aí eu também fui campeã dos 60 com barreiras. A gente ganhou realizamento, 4 por 60 também. A Laís treina todos os dias da semana, em uma média de 3 a 4 horas por dia. No último campeonato, ela atingiu sua melhor marca, nos 100 metros com barreiras, com 13,57 segundos. Superou todas as adversárias e subiu no lugar mais alto do pódio. Esta medalha aqui representa muito para a Laís. Isso porque ela treina desde agosto de 2016, participou de dois sul-americanos, mas só agora em 2022, no sul-americano Sub-23, ela conquistou o ouro lá em Cascavel, no Paraná. Não é isso mesmo, Laís? Então essa medalha tem um gostinho muito especial, né? Tem, com certeza tem. O objetivo era fazer minha melhor marca pessoal e foi cumprido, né? E ainda, como consequência, a medalha de ouro veio. As conquistas são fruto da dedicação, esforço, muito trabalho e o apoio da família. Orgulhosos, os pais se emocionam com a trajetória da filha. A gente que veio de família humilde, né? Vê ela se destacando, cada dia mais, é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na vida da minha filha, né? Porque é um orgulho que está no esporte, que nem o esporte transforma cidadãos, né? Então ela tem a disciplina, tem tudo, tudo que um adolescente precisa para se tornar um bom cidadão do futuro, é o esporte. E eu digo a todas as mães, incentivem seus filhos, incentivem muito ficar no esporte, né? Porque não tem outra coisa melhor. A gente fica muito feliz, né? Por ela estar começando a ter os resultados um pouco melhores, né? Porque a gente sabe a dificuldade que é, o atletismo. A gente tem aqui, eu fico sempre analisando, eu converso muito com o treinador dela, com o Alceu, né? A gente questiona muito a estrutura que a gente tem hoje na cidade, que não é aquela estrutura. E o que essas meninas estão fazendo, a gente tem que ressaltar, tem que aplaudir que, olha, é complicado. E a gente, o que a gente puder fazer, sabe, né? A gente vai fazer. Se depender do talento, persistência e foco, muitos outros títulos virão. E quem sabe, a tão sonhada medalha olímpica. Não é mesmo, Laís? Meu sonho, é o sonho olímpico. E é um sonho que se torna o sonho de todos à sua volta, né, Laís? Laís, lembrei da Tamires, lembram? Teve até que sair de Joinville para conseguir estruturas melhores, né, de trabalho, quando o assunto é o atletismo. A Letícia Ouro, que a gente há pouco tempo também falou dessa conquista no Mundial. Ou seja, tem que ter estrutura? Tem que ter estrutura, porque esse apoio, esse amor ao esporte, elas têm. E aí precisa o quê? Dessa estrutura para poder proporcionar algo que só traz. Acabamos de falar, né? Hoje tem reportagem sobre saúde mental. Melhora a saúde mental, melhora a qualidade desses jovens crescendo com outra mente focada no esporte. Olha que legal. Parabéns a todos. E neste dia do atletismo comemorado ontem, fica essa reflexão. Qual a estrutura que temos para oferecer atletas de condições pela nossa cidade?